Oi galerinha dos Pokés, tudo bem com vocês? Aqui é o DJ Alan chegando para mais um time da semana Let's Go aqui no canal. Mas primeiro só lembrando vocês que eu estou também nas redes sociais, Facebook, Whatsapp, Discord, Instagram, Twitter, links estão todos aí na descrição do vídeo. Me sigam em todas as redes sociais para você se tornar um padrinho, link também está aí na descrição. Essa semana a gente vai jogar em Pokémon Let's Go com o time Monotype que eu vi lá no canal do Pokém junto com o meu mozão Vannis. Oi amor, está por aí? Oi, eu estou. Ela sempre está junto comigo, né? Sempre. Vou fazer uma pequena análise para vocês bem rápido aqui do time, tá pessoal? Na tela, pode mostrar aí o time pessoal. Tá bem, vamos lá então em party e bora amor. Monotype nesse jogo é bem difícil, porque a gente não tem nada que impeça rocks, ainda mais sendo um inseto. A gente vai tomar quadruplo aí, tanto do Scyther quanto da Bidrill e também se o Pinscher tiver Mega evoluído, então vai ser bem intenso. Este time é composto pelo Bidrill, né? Pela Bidrill aí que a gente vai ter a opção de Mega também, caso a gente queira, ou ela ou o próprio Pinscher a gente pode utilizar. A Bidrill de All in Nature aí, né? Mais rápida possível. Onde a gente vai ter aí os moves, a gente vai ter Poison Jab, Outerage para a gente poder pegar Dragonites desprevenidos aí nesse game. E o turn para buscar a iniciativa. E Dree Room também é a Bidrill, caso a gente veja que a gente vai Mega evoluir ela ou Pinscher. Vou escolher aí durante a partida, tá bom? Então essa é a nossa Bidrill de All in Nature. Próximo Pokémon desse time aí é o nosso Scyther também, Jolly aí para ficar o mais rápido possível. Carregando os seguintes moves, a gente vai ter aí o turn para buscar a iniciativa Brick Break, para a gente poder pegar poucas pedras aí que possam aparecer na nossa frente aí como Raidons da vida. Sword Dance e Roast para poder recuperar o HP. Esse é o nosso Scyther lindão aí, também Jolly Nature no nosso time. Próximo Pokémon que a gente vai utilizar nesse time é o nosso Pinscher Jolly também, para ficar o mais rápido possível. Justamente que a gente vai ter a opção de Mega evoluir o Pinscher. Isso pode ajudar muito. A gente pode encontrar aí Pokémon Fogo, que pode atrapalhar a gente como os Zards da vida. A gente vai ficar mais rápido do que os Zards. E vai conseguir utilizar o Rock Slide, né? A gente vai carregar aí os seguintes moves. Nós teremos aí Excisor como Stab, Rock Slide como Cover para pegar os Fogareiros, Sword Dance para poder setar e Stealth Rock para a área do adversário. Esse vai ser o nosso Rocker, nosso Pinscher. Próximo Pokémon que a gente vai utilizar no nosso time será a nossa Venomoth. Também time de Nature, é um time bem rápido aí, carregando os seguintes moves. Nós teremos aí o Mega Drain para a gente poder pegar Raidons aí desprevenidos. Instant Spore para poder paralisar o adversário. E o Turn para poder buscar a iniciativa aí. Sludi Bomb com Mistério, podendo deixar o adversário Poison. Nossa Venomoth, que eu achei lindona ela nesse game. Tá muito bonita mesmo. Próximo Pokémon que a gente vai utilizar no time será a nossa Butterfree. Time de Nature, carregando aí os seguintes moves. Teremos aí com a Butterfree, teremos o nosso Quiver Dance para a gente poder setar Special Attack e Speed, né? Isso, Special Attack e Speed. E Sleep Powder também para a gente poder deixar dormindo. Bug e Buzz como Stab e Mega Drain para a gente poder pegar a pedra também. O Quiver Dance é Special Attack, Special Defense e Speed, né? É isso, né? Acho que é. É, são os três, isso mesmo. Faz tempo que eu não uso o Quiver Dance. Special Attack, Special Defense e Speed. A gente vai poder setar aí os três status. Acontece que a Butterfree é bem fraquinha, né? De atributo, então a gente precisa saber usar bem a Butterfree aí. Esse é o time, não me recordo, acho que fechou, né, irmão? Não, faltam o último. Ah, tem ele também, o nosso Parasect aí. Relaxed, né? O nosso Parasect. Onde a gente vai ter aí os seguintes moves. Teremos aí o Spore para deixar os adversários dormindo com 100% de Accurice. Mega Drain para a gente poder bater pelo lado planta e recuperar o nosso HP. Leech Life também já pelo lado bug, também para recuperar o HP. E também Leech Seed para deixar os caras bem nervosos aí. Spore com Leech Seed é uma combinação muito boa. Então esse é o time. A gente vai utilizar aqui Mono Inseto, que está lá no canal do Pokém, pessoal. O link vai ficar na descrição depois que vocês dêem uma olhada lá. Volta aí, meu time, composto por... Da tela principal. Bedrill, Scyther, Pinscher, Venomoff e Butterfree para a Zect. Fechando aí o sexteto. Prometo aí pelo menos uma vitória essa semana. No mínimo que esse time aí vai ser bem complicado. Mas a gente vê o que a gente faz. Beleza, pessoal. Espero que vocês gostem das partilhas aí. A gente se vê nas batalhas, tá bom? Um grande abraço. Ficando por aqui. Valeu. Coloca o DJ que é sucesso. Tchau. Tchau.